Eu tô com o DJ famoso Dion, que toca o meu sucesso Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda DJ, vamos só Dion Eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Inspira lento Volta no tempo Te conhecer, amar você Não me arrependo Louca, fiquei com ciúmes Essa mulher febrando de amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Se você fica com ela Eu vou embora Triste pra sempre Eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Eu já refiz meu caminho Ei, vem te embora Mais uma pra machucar Esse sim é pesado Em todo bar Eu vou me embriagar Postando stories Pra te mostrar Qualidade e tecnologia de ponta Eu tô bem melhor E tu tá na pior Foi você que acabou Me perdeu Agora chora Enquanto eu tô bebendo Curtindo minha vida Pra você só lamento É verdade Eita sofrência Agora chora É verdade Quando eu tô bebendo Curtindo minha vida Pra você só lamento Eu tô bebendo Eu tô bem melhor Pra você Pra você Obrigado.